E eu falo sempre na carga de refrigerante através de superaquecimento, principalmente porque em peso, por balança, é possível fazer tranquilamente quando você instala. Agora imagina você chegando num equipamento que já foi instalado, você não sabe por quem, há quanto tempo, e você chega lá. Como é que você vai fazer essa adição de carga de refrigerante através de peso? Como? Você vai sair por cima de forro medindo tubulação? Não tem como, né? Então, a sua base vai ser o que? Superaquecimento. O ideal era até o seguinte, principalmente para quem faz a instalação e mantém a manutenção preventiva, é que tenha um local na máquina onde você coloque o valor, a carga total de fluido refrigerante. A máquina vem formando lá que tem um exemplo, vem com 5 kg, um exemplo. Aí você adicionou um complemento de carga de 2 kg, somente como exemplo. Deu quantos quilos? 7 kg. A máquina tinha 5, você adicionou 2 ou 7 kg. Então, mediu o superaquecimento, bateu tudo certinho, está tudo show. Então, a carga dessa máquina, o ideal é 7, né? E coloque isso marcado lá na máquina, com piloto permanente. Nem que seja na tampa da máquina, na parte de dentro da tampa elétrica. Carga de gás, por massa, por peso, 7 kg. Deu para entender? Então, você vai ter referência. Se você voltar lá daqui a 5 anos, você vai ter a base por peso. Vai te facilitar o teu trabalho e adicionar a nova carga por peso. Só que isso não acontece. O ideal é que todo fabricante já tivesse um ponto específico na máquina. Um ponto onde teria que ser adicionado o valor da carga em massa. Mas não tem. Então, quando você chega num local para fazer uma manutenção, uma revisão, fazer uma manutenção preventiva, não tem como você adicionar por massa ou por peso. Então, superaquecimento. Então, vamos continuar o superaquecimento. Tchau, tchau.